Quando Jesus Cristo aqui voltar E os que tiverem dormindo vão ficar Quando Jesus Cristo aqui voltar E os que tiverem dormindo vão ficar Eu não tenho mais ninguém A não ser só meu Jesus Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Eu não tenho mais ninguém A não ser só meu Jesus Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Quando Jesus Cristo aqui voltar E os que tiverem dormindo vão ficar Quando Jesus Cristo aqui voltar E os que tiverem dormindo vão ficar Eu não tenho mais ninguém A não ser só meu Jesus Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Isso chama nuvem muito Ele foi nos preparar Um lugar santo, cheio e repleto de luz Louvado seja meu senhor, louvado seja o Redentor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Louvado seja meu senhor, louvado seja o Redentor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor O dia dele vai chegar, seu povo ele vai buscar Aqueles que soube aceitar, com ele vai morar Louvado seja meu senhor, louvado seja o Redentor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Louvado seja meu senhor O dia dele vai chegar, seu povo ele vai buscar Aqueles que soube aceitar, com ele vai morar Louvado seja meu senhor, louvado seja o Redentor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Com ele tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Grande é o senhor Seu santo nome é Quem que não conhece, basta vir a lei Lívia-me dos crimes e todas as perdições Perdoa os pecados da paz do coração Esta é a palavra certa Que eu tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Que eu tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Assim diz o senhor Assim diz o senhor, o santo de Israel Ensina o caminho que leva para o céu Deus mandou seu filho Deus mandou seu filho para perdoar Jesus perdido E eu vou ser que ele quer salvar Que eu tenho paz e amor Que eu tenho paz e amor, mas sempre é o senhor Esta é a palavra certa Esta é a palavra certa Que eu tenho paz e amor Que eu tenho paz e amor, mas sempre é o senhor A minha vida A minha vida Eu coloquei nas mãos de Jesus Naquele dia que ouvi A mensagem da cruz Agora vou seguir Agora vou seguir Não quero sair Mas nesse caminho Até o dia em que vou morar Eu fiz tudo por fim Dá-me graça e saber Grande é seu poder Plena paz e alegria Plena paz e alegria Me concede todo dia Quero só pra de Senhor viver Tu me dizes quem eu sou De onde vim, pra onde vou A fonte do amor E pede todos salvo O nome santo do Senhor O amor O amor O amor Se inscreva no canal Dá-me graça e saber Grande é seu poder Plena paz e alegria Me concede todo dia Quero só pra esse Senhor me ver Tu me diz em quem eu sou De onde vim, pra onde vou A fonte do amor E vim de todos a louvar O nome santo do Senhor E vim de todos a louvar O nome santo do Senhor E vim de todos a louvar O nome santo do Senhor